Quatro homens foram presos porque estariam fazendo disparos de arma de fogo no meio da rua. O que a polícia contou sobre esse caso aí, Nayara? Isso mesmo, Aloares. Eles foram presos por isso. Isso aconteceu no Recanto das Emas, aqui em Goiânia. E, primeiramente, foi acionada a polícia, a guarda e a AMA também por conta de perturbação. Ali o som muito alto fora do horário. Mas, quando os policiais chegaram lá, se depararam também com eles disparando armas de fogo. Disparando ali pra cima. Sorte que não atingiu ninguém. Vou conversar agora com o Wagner Rodrigues, que é o comandante da Romul. E ele vai falar mais como que foi, inclusive, essa ação. Porque, entre os quatro envolvidos, o mais novo tinha 22 anos, Aloares, e o mais velho, 40. Wagner, conta pra gente como que foi isso. Primeiro, a AMA foi acionada por conta da perturbação. Ali, som muito alto. Mas, ao chegar, se depararam com outro fato. Eles disparando arma de fogo. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Aloares. Todos nos assistem neste momento. Um trabalho integrado, né? A determinação do nosso prefeito Rogério Cruz e das secretarias trabalharem juntas. Dessa forma, a AMA foi solicitada, a princípio, em uma situação de perturbação de sossego, ali naquele bairro. Chegando ao local, percebeu que a situação era bem mais grave. Uma ação conjunta da sexta UCR, de comando, unidade de comando, e quarta UCR também. Fomos solicitados no apoio. Chegando lá, nos deparamos com essa bagunça que está sendo feita ali no local, que é um lava-jato. E os indivíduos totalmente alterados. Várias cápsulas pela calçada que haviam sido disparadas, de uma pistola que estava na cintura de um deles, foram devidamente abordados. Alguns ali, até pela embriaguez, tentaram fugir ou resistir à abordagem. Foram também contidos e levados à central de flagrantes. Centenas de munições apreendidas, um armamento longo também apreendido. Esse indivíduo que, a princípio, tentou ali se passar para o policial, para tentar se desvincular da ocorrência, tentar justificar alguma coisa, né? Falando que ia chamar a sua corporação, mas, na verdade, se tratava de um CAC. E que, inclusive, tem passagem pela polícia pelo crime de homicídio, em 2017. Quatro indivíduos presos, Lores. E desses quatro indivíduos aí, somados juntos, tem 19 passagens pela polícia, crimes graves. Posto ilegal de arma de fogo, homicídio, furto, lesão corporal, resistência, desobediência. E foram autuados por crimes pesados na central de flagrantes. Polícia civil aí, pesou a mão do delegado, conforme eles tinham agido ali. Então foram autuados aí por disparo em via pública, porte ilegal de arma de fogo, resistência, desobediência, desacato e também pela importunação, né? Ali, a perturbação do sossego que eles estavam causando no momento. Agora, Wagner, como que foi isso? Vocês chegaram lá, então quer dizer que o dono dessa arma, desse armamento é um CAC. E aí ele chegou e se identificou como policial, sem ser policial, é isso? É, ele estava pagando de delícia lá para os vizinhos também, como se fosse policial, alguma coisa assim. Não justifica, né? E às vezes até surge o nome de uma corporação, de nós que trabalhamos certos aí, o indivíduo falando lá que é policial, alguma coisa, para querer se esquivar ou justificar o ato dele, o que está errado em qualquer categoria. E a sorte foi que ali não atingiu ninguém, mas poderia ter causado uma tragédia, né? Poderia, porque além dos disparos ali que ele efetuou, totalmente embriagados, todos eles. Uma farra mesmo, uma bagunça, parecendo que eles estavam aí em uma favela de algum lugar qualquer, onde não tinha lei, mas sabemos que aqui em Goiânia existe sim, estamos trabalhando, trabalhando firmes, todas as forças de segurança. Mais uma vez, a lei prevaleceu, a autoridade do município prevaleceu através de sua força policial, e eles foram conduzidos, autuados, sem direito à fiança. Esse, com certeza, não tira, não retira mais essas armas. Ele tinha um registro dessas armas e até estava em dias, válido até 2031, 2030, uma delas. O CAC dele, pelo que a gente levantou, está vencido em 2021, mas enfim, não justifique nem que estamos crucificando a categoria, né? O pessoal aí que tem esse registro de CAC, são pessoas idóneas, mas aqueles que têm descumprido a lei, como eles estavam descumprindo, com ficha criminal e tudo mais, e o comportamento dele inapropriado, foi contido, preso, levado, mas um trabalho de excelência do pessoal da arma que tem que combatir essa questão de perturbação do sossego na cidade, e nós para dar o apoio policial e resguardar a segurança deles. Certo, Wagner Rodrigues, muito obrigada pelas suas informações, parabéns aí, todo o trabalho da Romul. Você viu o que o Wagner falou, né, Aloares, daquela primeira entrada minha, que eu falava ali do roubo, a ficha criminal da pessoa que roubou ali dentro do shopping. Esses quatro também, como disse o Wagner, somados, mais de 19 passagens pela polícia, sendo que o dono das armas, que era um CAC, que estava com registro vencido, mas tinha passagem também por homicídio, estava solto. É aquele mesmo assunto que você citou, né, a gente cobra tanto das autoridades, mas precisamos de leis mais duras para poder manter esses criminosos atrás das grades. Nayara, só para eu entender aqui, apesar dessas passagens pela polícia, ele conseguiu o registro de CAC? Vou perguntar aqui para o Wagner, o Aloares está perguntando, Wagner, que apesar das passagens, inclusive de homicídio, ele mesmo assim conseguiu o registro de CAC? Era um registro muito antigo, como que era ele? Olha, Aloares, de verdade, nós ficamos curiosos com a situação. Ele tem aí, o registro das armas dele estava válido até 2031, então provavelmente ele deve ter registrado essas armas aí, atualizado o registro em 2021. O CAC dele lá também, a documentação que ele nos entregou, estava com validade vencida, esse sim, vencido em 2021, só que a questão do homicídio dele foi em 2017. Eu não sei em que se deu, né, a Polícia Federal e o Exército também vão tomar agora as medidas necessárias, a Polícia Civil investigar a profundo essa documentação dele, o que ocorreu, porque tem uma inconsistência de dados aí, né, pelo crime que ele cometeu, pela legislação que endureceu bastante sobre essa questão de registro de armas, né, poste de arma de fogo, para ver em que circunstâncias que ele conseguiu essa documentação. Porque para a gente ontem ficou, assim, bem atípico mesmo, é uma aberração a situação que nós encontramos e o poder de fogo que esse camarada tinha. Não pode ser mostrado nas imagens que os nossos telespectadores estão vendo. Poder de fogo absurdo, muita munição, muita munição para pistola, muita munição para espingado, arma longa, poder de fogo terrível, nas mãos aí de pessoas criminosas e responsáveis, fazendo uso de bebida alcoólica, estava promovendo ali uma bagunça naquela região, intimidando os vizinhos e tudo mais. Certo, obrigada mais uma vez, Eolares, como disse ele, né, o Wagner Rodrigues, o comandante da Romulo, o pessoal ali brincando com arma, como se fosse brinquedo mesmo, atirando para os lados, para cima, intimidando os vizinhos e fazendo daquilo ali um brinquedo, que na verdade a gente sabe o poder de uma arma, né. Graças a Deus não aconteceu uma tragédia, mas essa história poderia ter terminado de forma pior. Aí você viu um negócio aí, quando eu falo, gente, nem todo mundo está preparado para andar com arma, e aí eu continuo com o mesmo pensamento, né, quem me conhece há mais de 20 anos aqui na Record, sabe que eu sempre falei a mesma coisa. Na minha opinião, opinião do Oloares, a arma é para quem trabalha com segurança, para a polícia, para a guarda civil, ou quem é preparado para trabalhar com vigilância. Agora, nem todo mundo está preparado para ter arma. Nesse caso, é pior ainda, o camarada com um rosário de crime nas costas, estava aí com esse arsenal todo em casa, brincando, se passando por autoridade. 19 passagens, Ana Yara? Como a última, qual que foi a pergunta? Foi falado em... 19 passagens. 19 passagens é a somatória de todos os quatro presos violuares. Os que estavam ali brincando com arma, estavam envolvidos, são 19 passagens todos, né. Somados 19 passagens, os presos, os quatro presos. Obrigado, Ana Yara. Parabéns aí, Wagner, o pessoal da Romu, que é um grupo de elite da Guarda Civil Metropolitana. Olha aí, gente. Então é isso que a gente tem que buscar. Gente, o camarada, somando aí os quatro ali, os quatro tem 19 passagens, né. Somando as passagens das quatro pessoas ali, 19 passagens pela polícia, se passando por policial, se passando por autoridade, sendo que não são. Tem registro de CAQ, ou seja, esse registro de CAQ, o pessoal tem que fazer o recadastramento, tem que dar uma melhorada nisso aí. Os CAQs sérios, eu não sou contra o CAQ, eu sou contra a fragilidade do sistema do CAQ. Os CAQs sérios deveriam lutar para endurecer as leis. Não era aumentar, não era facilitar a compra de arma, era fazer a coisa ficar rigorosa. CAQ de verdade, caçadora, tiradora esportiva, de verdade, responsável. Esse tem que ser respeitado. É uma atividade, ele segue todas as regras e tudo bem. Agora, o problema é que popularizou esse negócio agora. Todo mundo põe uma pistola na cintura e dá uma de policial. Ameaça vizinho, ameaça todo mundo e o resultado é esse aí. Parabéns a Robu. Obrigado, viu, Nayara? Até a próxima. Obrigado.